Essas flechas envenenadas, que elas trazem doença, sentimento de opressão, sentir que a gente está sendo muito cobrada, sentir que a gente está se sentindo sugada, se sentindo cansada. Por quê? Porque é sempre um monte de dedo apontando para a gente. Corrigir as flechas envenenadas. Esse nome é forte, né? Os chineses chamam de flechas envenenadas, mas nada mais é do que quina, quinas, tá? Igual eu falei agora há pouco para vocês dos cantos, né? O contrário do canto é uma quina. Então, todo mundo sabe o que é uma quina, né? Quando a gente anda e se esbarra numa quina de um móvel, ou tem a quina de uma parede, tudo isso parecem flechas apontadas para a gente. Se você olhar para as quinas, elas parecem flechas apontadas para a gente. Calma lá que você não precisa corrigir todas as quinas da sua casa, tá? Existem quinas específicas que você precisa corrigir. Por que corrigir uma quina? Porque essas flechas, elas criam uma energia mais afiada, elas canalizam a energia para cima de você. Então, isso vai gerando um desconforto. A pessoa começa a se sentir como se tivesse um monte de dedo apontando para ela, começa a se sentir muito cobrada, começa a se sentir muito insuficiente. Parece que nada que faz é o suficiente, porque tem um monte de dedos apontando para ela, se sente ameaçada, né? Ai, meu Deus, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. E isso, a pessoa vai entrando num processo de ansiedade. Cada vez a gente vê mais comum, né? Pessoas com crises de ansiedade. E isso gera nesse sentimento, isso é gerado por esse sentimento de cobrança, de se sentir oprimida, né? O Feng Shui, ele é muito baseado na observação de como as coisas fluem na natureza. Tenta achar uma quina na natureza. Não tem, as coisas são mais fluídas. Dentro da nossa casa que tem um monte de quinas. Então, a gente também precisa curar as quinas. Como é que cura uma quina? Cobrindo ela. Primeiro, né? Quais quinas você precisa corrigir? Você precisa corrigir as quinas que ficam apontadas para os locais de longa permanência. Dentro da nossa casa existem os locais de longa permanência. Cama, fogão, sofá, mesa de trabalho, mesa de estudos, mesa de jantar. E a nossa porta de entrada. Esses sete lugares, a gente tem que corrigir as quinas que apontam para esses sete locais, tá? Por quê? Como o próprio nome diz, locais de longa permanência. Então, são os locais que a gente tende a passar mais tempo. Então, ele influencia mais na nossa energia, né? Então, a gente tem que corrigir essas quinas. Não precisa corrigir todas as quinas da sua casa. São as que apontam para esses lugares. E como é que corrige uma quina? Cobrindo ela. Você pode corrigir cobrindo com um paninho. Ó, se vocês olharem ali, ó. Deixa eu apontar aqui. Peraí que é invertido aí, eu me perco. Aqui, ó. Coloquei o paninho ali para corrigir uma quina, né? Por quê? Eu não moro nessa casa, né? Então, eu não vou... A gente... Quando a gente vem para os lugares, a gente passa... Por exemplo, eu estou aqui... Eu vim para Brasília porque a gente tem um evento aqui. A Bárbara está num evento hoje. Amanhã e sexta-feira, ela vai estar num evento. Então, a gente está aqui em Brasília. Esse é um Airbnb que a gente alugou aqui. Então, eu não vou fazer as correções de Feng Shui aqui, porque a gente vai passar sete dias aqui. Mas o que eu posso fazer, eu já corrijo. Por quê? Para não influenciar as energias. Então, ali, enquanto eu cozinho, tem uma quina apontada para mim. E aí, eu coloquei ali, provisoriamente, um paninho corrigindo. Um paninho na frente da quina. Assim, a quina não fica apontando para mim. Corrigido. Simples, tá? Mas, por exemplo, se é a tua casa, você não quer fazer uma coisa provisória. Você pode, por exemplo, colocar ali um vasinho de planta. Sabe aquelas plantas que caem? Colocar bem o caidinho da planta na frente da quina. Corrigido. Então, é bem simples. É bem tranquilo, tá? E aí, você vai estar curando essas flechas envenenadas, que elas trazem doença, sentimento de opressão, sentir que a gente está sendo muito cobrada, sentir que a gente está se sentindo sugada, se sentindo cansada. Por quê? Porque é sempre um monte de dedo apontando para a gente, né?